Música O que foi isso? Cror dava essa merda ai para eu ver depois O Nunu pego o... O que é isso? da 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 talvez choco da 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 You want me to listen You think- If you think I'm gonna dab for you like you think- Penta? Não. Eu acho que nós vamos ter um replay de novo. Finalmente colocamos uma death na tela. 7 e 2, não está olhando para Max. E você sabe o que? Nós temos um riqueiro no menu. Nós também temos outro ardent sensor. 2? 3. 3. 3. 4. 6. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 12. Não tem um quadra de Miki, jogo 1 vai para o Phoenix 1. Riu, mais uma vez, o Lone Man na base, só como ontem, ele tem os exes que ele matou. O Flas é só pressa em vidas. Tchau what Wait a second no, I'm not I'm going over there file. I'm gonna steal this I'm gonna steal this I'm gonna steal this with my all I am going to steal this Baron Oh my god, I fu- GG Wait, what the- Wait, what? 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 Wait, someone put that on Reddit. Hey Pearl, you and me, buddy. You and me, alright? Wait what? Oh we are- What? No 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 no! Okay, we need more ability power. More Ability Power fellas More Ability Power What the fuck? That was so fucking weird What the fuck? What? 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 I imploded him? What? Is my mouse not directly over him? How in the fuck? Oh my- Are you fucking kidding? That didn't even touch me What? What? What was that hitbox? I was like over here You guys have to all promise to not report me though The Illuminati channel editor zoom in on it Oh shit Oh get me out of here okay okay close enough Alright we'll take it We'll take the next clip here we go I lost a D-800 Welcome to the Revitals Ah but honestly this is... How do you see this? 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 What's this? They're eating blew off You've got to go And now you I'm gonna move do I'm gonna move I'm gonna move You You I'm gonna move ou se eles tentam de jogar com a incompleta. Ah, é tão disappointing. Espirito não tem a Jumbo item. É um grande problema. Ele não tem nenhum item. Ele ganhou o ward. Não, não, não. Você ganha o ward quando você sai da base, mas não ganha. Então ele ganha o item. É real. Eu acho que ele ganha uma decisão. Mas ele está... Realizando... Então o que aconteceu... O que aconteceu é que... O momento que ele deixou a base... É isso aí Você tá metade até antes